O Brasil está atrasado ou avançado na implantação do 5G? Bem, do ponto de vista dos números, de conexão, de base, de clientes, o Brasil está na posição que normalmente ele fica quando entram novas tecnologias. Cerca de um, dois anos atrasado em relação aos pioneiros do 5G no mundo. Então o Brasil hoje tem cerca de 5,3% da base total de clientes e de assinantes no 5G. Mas isso é mais ou menos a posição que a gente fica quando a gente olha o que aconteceu com o 4G dois anos depois, o que ele foi lançado no mundo, o 3G também. Então a gente está onde, do ponto de vista dos números, a gente está onde a gente normalmente fica mesmo. Você tem lá os suspeitos de sempre lançando primeiro, Coreia, Japão, China, nesse caso o 5G, Estados Unidos. Então esses países lançaram lá em 2019. O Brasil teve principalmente o leilão em 2021 que acelerou a questão do 5G. E agora que a gente está aí com 5%, a China está com 60%, mas a China é um outlier. Esses países, eles são os pioneiros. Eles têm um interesse que a indústria deles seja a primeira a utilizar o 5G, a lançar o 5G, porque tem uma indústria eletroeletrônica de telecomunicações por trás ali. Nós estamos onde a gente normalmente está. Do ponto de vista da tecnologia em si, eu acho que a gente está em linha com esses países. Eu ia te perguntar, o 5G estandarone, a gente está no 5G estandarone. Nesse caso, o Brasil está junto dos outros? A gente está junto com esses pioneiros. Se você olhar a América Latina, basicamente só o Brasil tem rede 5G estandarone. Nenhum outro país está. Se você olhar no mundo, não lembro agora os números de cabeça, mas de novo, é uma minoria que tem redes estandarone. Você tem lá os operadores americanos avançando mais nessa questão agora. Você tem aí, obviamente, alguns países asiáticos nesse ponto, alguns europeus. E nós estamos lá com eles. Nós temos até por uma questão do desenho do leilão de 5G no Brasil, quem tinha frequência em 3.5 tinha que lançar em 5G estandarone. Nós estamos lá. As operadoras lançaram essa rede estandarone e nesse aspecto estamos muito bem. Se a gente olhar o cronograma de lançamento, de construção da rede mesmo, as cidades que já têm 5G no Brasil, tem cerca de 46% da população brasileira está nessas cidades com 5G e já está em estandarone. Isso, na verdade, torna o Brasil um dos países com a maior cobertura de 5G estandarone no mundo. Mas quando a gente fala do 5G, o 5G ainda está muito focado. Porque a gente fala 5,3%. A gente ainda tem uma base enorme de 4G. Como massificar essa migração do 4G para o 5G? Então, massificar você precisa de aparelho mais barato e você precisa de cobertura. Nós estamos nesse caminho, isso está acontecendo. Uma terceira, diria, vertente aí que eu acho que a gente precisa realmente acelerar é a questão de inovação nos serviços. Então, o foco até agora das operadoras foi vamos construir a rede. Nós comprometemos com a Anatel com um espectro, com uma série, um caderno de obrigações. E assim, o leilão foi em novembro de 21, em julho de 22 já tinha que ter o 5G nas capitais. Então, o foco foi realmente construir essa rede. Se você olhar do ponto de vista de serviços, o preço foi... Não tem inovação no lado de serviços, principalmente para o mercado massivo, de consumidores. Eu acho que a gente já está no momento das operadoras arriscarem mais e começarem a olhar esse tema de inovação de serviços. É isso que vai também ajudar a massificar o 5G. Quando a gente fala de inovação de serviços, as redes privativas, o Brasil está avançado ou o Brasil está atrasado? Nós temos o monitoramento dos anúncios de redes privativas do mundo. Então, a gente não olha o tamanho dessa rede, a gente não olha receitas geradas ali por aquele negócio. A gente olha quem está anunciando redes privativas pelo mundo. Por essa medida, o Brasil é o oitavo do mundo. Significa o quê? Significa que existe uma atividade importante aqui. Se nós estamos entre os 10 países do mundo que está anunciando redes em diversos setores diferentes, quer dizer, existe um potencial ali. É interessante que a gente olhe isso. Um outro ponto, acho que é legal de falar das redes privativas, até a gente estava comentando aqui antes um pouco, as características do Brasil. Então, se você olhar no mundo, vamos olhar por indústria, por vertical. No mundo, 2% das redes privativas são no setor de agricultura. No Brasil, é 16%. Ou seja, a gente já tem um caso aqui que o Brasil está à frente da curva. O Brasil tem um setor de agricultura que é competitivo, que é exportador, que busca eficiência na sua operação e que era desconectado. Então, é quase o candidato ideal para uma infraestrutura que vai levar conectividade para esses lugares. Você tem alguém que valoriza aquilo, que está disposto a pagar por aquilo e que não tinha essa opção antes. E o Brasil, realmente, nessa área está avançado, está construindo. E aí não é só conectividade. A gente está falando de toda a infraestrutura física. Então, você tem casos aqui no Brasil que os fabricantes desenvolveram antenas, todo o core de rede, pensando para esse tipo de caso de uso, atrelado a isso, toda a questão de gerenciamento dessa rede e de aplicações que olham as necessidades do campo. Essa é, por exemplo, um belo candidato para o Brasil liderar no mundo. Obrigado. 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 Obrigado.